Pague boletos e recarregue seu celular com diversas criptomoedas na K-Money. O link está na descrição. Epa, meninas, chanel! Opa, e aí? Como é que você passou o final de semana? Passou bem? Eu passei trabalhando, suando a camiseta aqui que nem bicho. Então, galera, hoje nós vamos iniciar um quadro aqui no canal de notícias. Eu não tenho um nome ainda certo para esse quadro, até peço para vocês ajudarem, sugerindo aí um nome nos comentários desse vídeo. Ajuda o velho aí. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedindo para você ativar a bodega nesse sino, se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos, porque você ajuda muito o crescimento aqui desse velho louco. Então, nossas notícias em parceria com a Radar BTC. Esses camaradas são realmente um radar, estão sempre ligados em tudo que está acontecendo nesse nosso universo criptográfico. Aproveitando também para lembrar, gente, que no dia 16 e 17 de novembro, nós teremos a BitConf Summer Edition. Não perca, porque eu estarei lá, nós estaremos com o nosso stand, distribuindo brindes e prêmios para vocês também. Então, para começar, vamos falar sobre uma bomba que está para estourar, que é o Tether. Para quem não conhece o Tether, ele é um token que representa o dólar nas exchanges. E o mais engraçado, nessa história toda aí, é que o dólar Tether não está valendo o dólar. Ô Bitfinex, que história é essa daí de dólar com desconto? E nessa onda, a Exchange Kraken suspendeu todos os saques e depósitos do dólar real, o SD. E eles não avisaram ninguém, pegou todo mundo de surpresa. Os estrangeiros poderão continuar utilizando aí o euro, o CAD, que é a moeda lá do Canadá. Mas, posmem, o Tether, que é o fake dólar, continua em funcionamento nessa Exchange. O que é isso, Kraken? Vocês estão fumando Kraken agora? Gente, eu nunca fui a favor desse Tether. Todos os trades que eu realizo é sempre no par Bitcoin e altcoin. Mas a única vez que eu tentei utilizar essa budega, eu me ferrei, porque eu vendi o Bitcoin e converti em Tether. Bitcoin subiu pra cacete e eu perdi o trem, perdi o bonde. É burrice mesmo. Escândalo na Bitfinex. Já está até aparecendo o programa do John Cleber, essa budega. Um analista chamado Hassou, alegam que os sócios da Bitfinex negociam dentro da plataforma, se aproveitando de instabilidades do sistema, forçando aí uma liquidação pra aumentar o fundo de garantia que eles têm lá. Nossa, parece coisa do governo isso. Eu vou deixar o link do Hassou na descrição pra você conferir. A fabricante de Ace, que é a Bitman, vai liberar pro público o firmware com Ace Boost. Esse negócio vai reduzir o gasto energético e aumentar o Hash Rate em 10%. Isso parece ser uma coisa boa, mas não é bem assim. Porque o custo da mineração cai e os mineradores acabam também vendendo mais barato e, consequentemente, também a Bitcoin acaba sendo negociada mais barata também. Também, 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 também. Que tanto também que eu tô falando. Tem um gap. A China viu uma consulta pública aí pra regular os serviços de blockchain com o objetivo de obrigar as empresas a exigirem o KYC, que é o cadastro dos clientes. O pessoal da Radar BTC acredita que não terá impacto no mercado, porque em nenhum momento foi citado as exchanges. Eu também penso da mesma forma. Apesar de achar que esse KYC é apenas uma evolução do lubrificante KYC. Ô, chineses indecisos, vocês proíbem mineração? Querem proibir um monte de coisa? Vou estudar o que é blockchain. Então, galera, o velho voltou agora pra trazer notícias fresquinhas pra você, sendo o âncora dessa bodega desse jornal. Eu espero que vocês tenham gostado desse quadro e que compartilhem a sua bodega desse vídeo pra gente poder trazer mais pessoas pra esse nosso universo cripto. No mais, eu só tenho a agradecer a você pela presença e que possamos nos encontrar no próximo vídeo. Guarde suas criptomoedas com segurança em uma Ledger Nano. Adquira sua na Cripto BR. Link na descrição.